É um privilégio a gente estar aqui nessa manhã, como o pastor Fábio disse, para fazermos o encerramento dessa aula de fé e política, a política na visão das escrituras. E no semestre passado nós tivemos aqui a aula Deus e a tecnologia. Então foi muito bom que no final as três últimas aulas elas foram ministradas por pessoas que têm essa vivência no campo da TI. Foi muito bom ouvir as pessoas aqui que trabalham com isso, falando e demonstrando biblicamente que o trabalho deles na área da informática poderia ser bênção e instrumento também de pregação da Palavra de Deus, vendo o campo deles de trabalho na tecnologia, na visão das escrituras. E quando nós fomos começar esse currículo também, nós lembramos de alguns irmãos e deu certo, pela graça de Deus, convidar o Leandro, Leandro Figueiredo. Ele é meu amigo de infância, viu, meus irmãos? Então, assim, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas é morador lá de Cuiabá desde muitos anos. E nós nos conhecemos numa videolocadora. Alguém sabe o que é uma videolocadora? Ainda se fala sobre isso. É o chamado Cochipó Vídeo. Quem conhece um pouquinho mais de Maturô sabe do Cochipó. A gente fala desse jeito um pouquinho lá. E eu fui uma manhã para brincar com meus amigos na locadora de vídeo, tinha aqueles fliperamas. E quando eu entrei, estava o Leandro lá com os amigos dele. A gente acabou compartilhando, jogando Street Fighter junto ali. Hoje joga online virtual. Antigamente tinha que marcar na Lan House para você jogar. Leandro estava ali numa quinta-feira, se não me engano. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu cheguei na igreja no domingo, o Leandro estava lá também. Foi levado pela igreja por um amigo em comum, um filho de um pastor. E somos amigos, então, de frequentar a casa um do outro. Sou padrinho de casamento dele, tive esse privilégio. Ele é pai de duas meninas lindas, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele acabou fazendo graduação em Direito também. Na época fizemos vestibular juntos. E ele acabou indo um pouco mais longe nos estudos do que eu fui. Continua assim ainda. Então, ele é pós-graduado, tem essa graduação em Direito Empresarial. Ele fez um mestrado recentemente e agora ingressou no doutorado e foi assessor também de um deputado estadual, lá em Mato Grosso. Então, ele pôde atuar nessa área prática, no campo da política. Um deputado que é membro também da Igreja Presidente de Cuiabá, concorreu nas últimas eleições. E ele é doutorando nessa área de, vou falar de forma bem ampla, de teologia, democracia e educação. Então, ele fala muito sobre essa questão de política. Já fala para os adolescentes, para os jovens da Igreja de Cuiabá também. Então, é um privilégio hoje recebê-lo aqui, para finalizar essa visão prática do campo de alguém que está nesse meio, que é cristão e tem a Palavra de Deus como guia nessa questão da política também. Para não falar mais, vou dar a palavra para ele, que ele vai se apresentar um pouco mais. E vamos orar também por essa aula de hoje. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos pela tua presença conosco. Agradecemos ao Pai, porque temos o privilégio de, na tua Palavra, aprendermos sobre tantos temas. Sobre Cristo, nosso Salvador, sobre essa visão de governo, de organização, de política, sobre a luz das Escrituras. Agradecemos a vida do Leandro, que se dispôs a sair de sua casa, viajar e estar conosco nesta manhã. E que o Santo Espírito ilumine, o guia, o Pai Santo, como já chegou na preparação desta aula, para que as Escrituras, o Pai Santo, possam nos mostrar o caminho correto, para lidarmos com todas essas questões que nós temos no nosso dia a dia. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graças ao Pai. Vou fazer uma apresentação, trazer a minha identidade a vocês. Me chamo Leandro César Figueiredo, sou cristão, presbiteriano, calvinista. Casado com a Amanda, pai de duas meninas maravilhosas, Helena e Júlia. Sou servidor também do Poder Judiciário. Participei ultimamente, ativamente, nas campanhas políticas, dando assessoramento. Tem várias coisas que eu faço na vida, talvez você vai gostar de uma delas. E uma delas é também mexer com tecnologia voltada para a democracia. E sou professor universitário desde 2008. Estamos em 2022 e vou trazer um pouco da minha experiência como professor e educador cristão. Esse momento que nós estamos atravessando, de 2008 para 2022, a gente viu muitas alterações. Primeiramente, irmãos, trazer para vocês, aqui é uma metodologia de sala invertida. Acho que o conteúdo foi já transferido para vocês. Vocês têm domínio da palavra. E eu conversava rapidamente com o Heitor aqui. Eu falei, nem se tivéssemos combinado, estaria tão certo o texto. O pastor fez a introdução em Isaías e a pregação de Heitor. Na pregação do texto que o pastor Fábio usou, já falávamos de governo, de príncipe e de justiça. Palavras comuns no direito. E o Heitor vem trazer o estudo da queda e redenção. E esse é o trabalho que nós sempre fazemos como cristãos e educadores na escola dominical. Irmãos, como professor, e aqui a gente vai trazer essa metodologia de sala invertida, trazer algumas provocações, no sentido de, literalmente, trazer o que a gente tem estudado, lido e sendo compreendido. Eu entrei no mestrado em 2017 para 2018, onde eu estudei democracias e as interferências que a tecnologia e os algoritmos podiam ocorrer. Contudo, a leitura que foi me dada durante todo o mestrado, eu fui vendo que alguns livros, eles tinham, totalmente, têm seus vieses educacionais, têm seus vieses filosóficos. E alguns deles começaram a entrar em confronto com a minha fé. E eu não entendia por quê. E aí eu comecei a estudar, 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 e da quantidade de livro que eu falo para ele, a quantidade de livro que eu li do mestrado, não são poucos os livros que são recomendados, eu pude perceber que 80% deles tem um viés filosófico contrário aos ensinamentos bíblicos. E isso me motivou a fazer a tese do doutorado exatamente nisso. A democracia e a interferência no protestantismo. Onde a gente vai estudar historicamente como que se tudo formou dentro do direito constitucional, a gente vê que tem muito mais influência do protestantismo do que qualquer outra coisa. Até a razão, nosso Supremo Conselho, esse chamado de deputados, referência, então isso tudo tem ligação ao passado. Mas vamos ter aqui o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, uma forma de compartilhar conhecimentos. O propósito é que é uma base do que nós temos no governo, família. O método que eu pensei em trazer para vocês é um pouco baseado em palestras, coaching. A gente trabalha ali com os 5, 5W e 2H, e depois a gente trabalha no 3P. Então a gente trabalha quem, o quê, quando, onde, por quê, como e quanto custa. São perguntas que são feitas em palestras de empresas, assessorias empresariais que nós temos durante o ano, e depois a gente trabalha com pessoa, processo e produto. Vou pedir permissão para os irmãos agora. Eu vou passar um pequeno vídeo, que é de propaganda, que está circulando aí, talvez você tenha recebido recentemente no seu WhatsApp, mas eu quero compartilhar com vocês, são 3 minutos de vídeo. E esse vídeo traz muito mais informações do que eu fizesse qualquer infográfico, ou demonstrações, ele é um pouco, um tanto impactante. Vou pedir licença para vocês, transferir, passar para vocês. E esse vídeo traz muito mais informações do que eu fizesse aqui. E esse vídeo traz muito mais informações do que eu fizesse aqui. Enquanto isso, irmão, a intenção, depois desse vídeo, é trazer o porquê. Tem um livro, o Simon Sinek, que ele fala que a gente sempre deve começar pelo porquê. O porquê, ele é provocativo. Ele é provocativo no intuito de a gente trazer o papel de nossa liderança. Qual é o líder que você é no teu ambiente familiar? Porque líderes requer seguidores. Se você não está sendo um líder representativo, sendo de onde você esteja atuando, como pai, avô, tio, tia, primo, irmão, amigo, essa pessoa vai ter um outro seguidor. E é onde hoje, o que a gente chama de marxismo cultural, vem entrando e trabalhando dentro das faculdades. Eu, como professor, desde 2008, em faculdade, lecionando Direito Constitucional, eu lembro que nós tínhamos grupos dentro da faculdade que faziam estudos bíblicos no intervalo das aulas. Hoje não se tem mais. Na minha época de faculdade, como estudante, a gente tinha um grupo de estudo bíblico no intervalo das escolas, na faculdade. Hoje não se tem mais. Culpa de quem? Por que não se tem mais esses pequenos grupos de estudos bíblicos? E era literalmente isso o mandamento, para a gente evangelizar, trazer isso. Mas o culturalismo foi tomando tanta conta da parte nossa cristã, que esse vídeo refleta exatamente essa matemática. De cada dez universitários cristãos que entram, sete são convertidos ao novo marxismo cultural. E eu trago esses dados, e eu confirmo esses dados desse vídeo de propaganda, porque eu vivo e presencio isso todos os dias na faculdade. Os nossos alunos, os nossos irmãos em Cristo, entram na faculdade e são metralhados, são fuzilados com teorias desconstrutivas. E a palavra já foi dita aqui com o presbítero Leitor, dessa desconstrução. E ela é feita dessa forma, e eu vejo que muitos alunos cristãos, alunos até da própria minha igreja, não conseguem ter argumentos bíblicos para rebater isso. Mas, Leandro, quem tem a mente? Está falando de educação e estamos falando de Deus e política temática. Não se engane, irmão, tem muito a ver Deus a política e educação. A educação pode ser uma filosofia de governo ou uma filosofia de educação. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, tudo é um intuito de fazer suposições, provocações. E a gente, como cristão, como presbiteriano, a gente tem como regra e prática a Bíblia. Não temos como não fugir disso. Dessa forma, como líder de família, a gente tem um mandamento também de ensinar em casa. Todo mundo fala de ter um culto infantil, de a gente ter uma responsabilidade com os nossos filhos. E tudo isso tem um peso, porque hoje a vida é meio que acelerada. Tudo tem uma obrigação, tem que fazer, tem um tratamento, tem que correr. Todo mundo pergunta para você como você está. Ah, estou na correria. Correria está brava de manhã aqui, da tarde ali, da noite ali. Leandro, você consegue fazer isso em casa? Eu separo um dia da semana que eu não dou aula à noite na faculdade. E minha esposa tem feito isso fervorosamente dentro de casa. Tem evitado que isso venha a se ocorrer. E a gente olha os materiais didáticos que vão chegando. E depois que a gente passa por esse momento de estudo, a gente começa a enxergar as pequenas gotinhas que vão chegando nas crianças, a gente nem percebe, irmão. É um aviãozinho com uma cruz, é um aviãozinho com uma foice, e a gente acha que aquilo não tem simbolismo nenhum. E aquilo vai ficar aglutinado na pequena cabeça daquela criança. A desconstrução e a relativação da verdade. A verdade começa a se tornar relativa. Não tem mais verdade absoluta. E aí, quando Jesus fala, eu sou o caminho, qual o caminho? Tem outro tipo de caminho? Há um outro condutor de caminho? Quantas meninas que eu conheci durante a mocidade, a gente foi líder de mocidade, participando de liderança na igreja, quantas moças eram estudiosas das palavras e tal, e entrou na faculdade, no meio da faculdade, viraram feministas, a favor de aborto, a favor de outras ideias contrárias ao que nós temos hoje na Bíblia. E aí começou, quando eu fui para o mestrado, eu fui vendo aonde que vinham essas ideias. E eu vou confessar aos irmãos, há um certo momento que você é atentado a se colocar em julgo. O que eu estou fazendo aqui? Qual é realmente o meu papel aqui? E aí Deus me deu uma pergunta. O que é mais forte dentro de você? Sua fé ou sua ideologia? Eu vou trazer um caso que aconteceu comigo. Vai parecer banal a história, mas ela tem exatamente esse contexto de desconstrução. Eu fui na escola da minha filha, veio uma pessoa me atender e perguntou, pois não, eu falei, eu sou o pai da Helena. Vim aqui resolver o assunto. A pessoa direcionou, o responsável pela aluna Helena está aqui. Eu falei, eu não sou o responsável, eu sou o pai. Em alguns outros formulários, vocês vão ver, genitor 1, genitor 2. É para desconstruir a autoridade de pai e de mãe. O pai falava, Leandro, você está louco, isso é banal. Não é, meu querido. Não é. E toda essa desconstrução começa lá atrás. Acho que já foi falado por vocês, porque eu assisti algumas aulas de vocês, para a gente não se tornar repetitivo. E essas quatro pessoas aqui atrás, talvez algum de vocês conheça. O primeiro ali não é o Papai Noel. Vocês sabem quem é aquela primeira pessoa ali? Marques. Esse segundo que está aqui embaixo, vocês sabem quem é de óculos ali? Gramsci. Outro rapaz ali em cima, carequinha, com aquele olhar regalado, sabe quem é? Teodoro Adorno. E esse mais aqui de óculos, mais esse senhorzinho aqui inofensivo, conhecem ele? Hubert Abermans. É o cara que eu mais lido dentro do mestrado e continuo lendo doutorado. Com o Marques, nós sabemos a história dele, sabemos quais foram as ideologias dele. E quando a gente vai estudar Marques, a gente tem que ter qual o objetivo que nós vamos estudar Marques? o jovem Marques ou o Marques do capital? O Marques lá da economia ou o Marques aqui da filosofia? E ele é usado por muitos. Para a gente não se tornar repetitivo, Rousseau e Marques têm aquela teoria que o homem nasce bom, mas o meio que o corrompe, torna um mal. Contrariando o que nós aprendemos da Bíblia, que nós somos o quê? Concebidos em pecado. Eu tenho uma filha que vai fazer três anos de idade, a Júlia, sozinha em casa, ela e a irmã. E a Helena nunca pintou parede, não sei porquê. Mas a Júlia tem um dom de Romero Brito e Pablo Picasso que ela pinta a casa toda. Aí chegamos um dia e minha esposa perguntamos para ela, Júlia, quem fez isso? Não sei, papai. Foi a Helena quem ensinou uma criança de dois anos a mentir. O meio que ela vive não ia na escola. Ela foi filha da pandemia que a gente fala. Minha filha nasceu em julho, seis meses depois veio a pandemia, minha esposa estava de licença médica, minha esposa trabalhou 20 dias e voltou para casa. Então, a Júlia é filha da pandemia. Então, Marx tem esse pensamento de 1818 a 1883 e ele põe no seu livro o Manifesto Comunista, a questão do meio de produção, a revolta que rico não gera riqueza. E isso vem de confronto com a palavra de Deus. E há muitas outras pessoas inspiradas neles. E a gente tem aqui o Gramsci. Todo o ensinamento de Gramsci foi na prisão. Quem prendeu ele na época da Itália lá? E alguns apaixonados por ele que pararam ele a Paulo. Porque Paulo fez toda a sua grande obra em cárcere. E Gramsci também fez isso. Só que Gramsci diferente de Marx ele não entendia que a tomada do comunismo ou do socialismo viria por guerra, sangue, guerra armada. Ele entendeu que é pela revolução cultural. E eles não têm pressa, irmão. Eles não tiveram pressa de que isso acontecesse. Então, Gramsci criou seus diários no cárcere. Ele explica exatamente isso. É no chão da fábrica, é no chão da escola que nós vamos criar isso. E Gramsci inspirou muitos outros pensadores e filósofos contemporâneos. No Brasil, a gente tem o Paulo Freire, que é inspirado por eles, e muitas outras metodologias de ensino. E aí, nós vemos um pouco mais à frente, o Gramsci foi de 1891 a 1937, 1938. Aí, pós-guerra, a gente encontra a formação da Escola de Frankfurt. E é o que eu gosto de dizer, a Escola de Frankfurt foi fundada por um argentino. Aí, eu até brinco com meus amigos, já não dá para ser uma coisa boa. Brasil perde e a Argentina vai, não dá. E aí, eu falei para um amigo meu, não tinha que sair coisa boa, mas, enfim, ele é de origem alemã, muito rico, fundou o Instituto de Pesquisa Social. E lá, com aquela turma, os seus filósofos, a gente tem a primeira escola, que a gente destaca o Theodor Adorno. E uma segunda categoria, uma segunda geração, que a gente se destaca o Abermans. Então, todo esse pessoal mudou a cultura, o sentido de ver como é a cultura, relativizar a verdade. São coisas sutis que, conforme no dia a dia, a gente vai vendo, parece intolerável. E aí, a gente vai vendo qual é o grau de doutrinação que nós já estamos. eu já ouvi de amigo da igreja que concorda com o aborto no caso de estupro, relativizando a vida. E eu dou aula de direito constitucional, e foi um tanto complicado a aula de direito constitucional esse ano. E esse semestre eu dei direitos políticos. Não teve um dia que foi uma aula tranquila. E eu falo para meus alunos, o direito, ele é reto. Ele não pende para a direita e nem para a esquerda. Ele tem que ser o quê? Justo. A palavra de Deus é a mesma forma. Ele não vê a ideologia de direita ou de esquerda. É somente uma. E aí, eu começo a fazer a reflexão e trazer para os irmãos até que grau de doutrinação eu estou. Porque, mesmo convivendo com uma mãe presbiteriana, um pai presbiteriano, cresci dentro de uma igreja na adolescência. O Heitor já revelou a idade nossa aqui, coxipar o vídeo. Estudando, fazendo discipulado, participando ativamente da igreja, em certo momento a gente entra em próprio conflito, se põe em julgo o conhecimento que tem. E aí você percebe que estava sendo vítima dessa doutrinação. Eu poderia ter sido um dos 70% ou dos 30%. E isso é imperceptível. Como professor universitário, eu vejo assim, e dá dó. A palavra é exatamente essa, irmã, dó. que entra em uma escala de referência, porque tem professores que não estão ali para ministrar aulas, estão ali para fazer o quê? Doutrinamento. Esquecem a posição de educador e entram, literalmente, na situação de propagador. Propagador de quê? De filosofia, de ideia partidária. E isso se torna um campo de guerra, literalmente, cultural. e para os irmãos, os alunos que nós recebemos ali, um ou outro se sai. No Brasil, tem sentido um vertente diferenciado. Alguém deve ter ouvido falar do deputado federal de Belo Horizonte, o Nicolas Ferreira, jovem. E isso contaminou certos alunos lá na minha faculdade. e esse aluno falou para o senhor que vai fazer um grupo de estudo. Você falou aquele dia que na sua época tinha grupo de estudo e não tem. Eu falei assim, quanto tempo vai durar esse grupo de estudo aqui dentro da faculdade? Quanto tempo vai ser pacífico esse encontro seu aqui dentro da faculdade? E ele estabeleceu para o senhor que vai fazer toda terça-feira. Ele fez o primeiro semestre, agora, no segundo semestre, começaram as insurgências. Dentro da faculdade, o estado é laico, não pode. Mas não partiu de professor, partiu dos alunos. E nenhum professor que também tem professor de inscrição teve o atrevimento de participar para deixar, literalmente, a carga da juventude e o movimento acadêmico. Começaram agora as insurgências. Acabou o semestre, mas começaram. Então, vem essa escola de Frankfurt com esses senhores aqui. E, gradualmente, nós estamos nessa aí há 60 anos. E veio a eclodir agora, nesse momento que nós estamos passando. Eu tenho uma palavra diferenciada. O pessoal fala assim que nós estamos vivendo um momento polarizado na política. Eu gosto de falar que nós estamos passando por um amadurecimento democrático. nossa Constituição é de 88, é um rapaz de 35, 34 anos. E, como todo ser humano, é que é crescimento. E, quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo os jovens políticos da Bíblia passarem pelos campos e pelos jardins floridos. Quando eu olho para Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram lançados na fornalha, foram colocados as covas dos leões, mas se manteram fiel, porque havia mais fé do que ideologia. Havia mais fé do que ideologia. E aí vem esse papo, o papo que agora quero falar do cristão educador. Eu não estou falando do educador cristão. Cristão educador. Por quê? É essa identidade que todos nós temos. Primeiramente, nós somos o quê? Cristãos. e depois nós passamos para a fase do educador. Todos nós fomos chamados a discipular. Todos. Todos têm o cumprimento da palavra de ide e pregar o evangelho. Quando o pessoal pergunta, você é professor? Eu sou professor e o meu campo missionário é a faculdade. Mas você fala de Deus na sala, professor? Eu não faço doutrinação e nem evangelização dentro de sala de aula. Eu falava para o Heitor, a gente discutiu ontem à noite na casa dele, que a Bíblia para nós é regra de prática e fé e abrir para nós, cristão, é alimento. Eu vou tropeçar nessa mesa já já. É alimento. E nós somos reflexo daquele comportamento. A satisfação que eu tenho como professor é de ver alunos que mudam de comportamento ao momento que você começa a desconstruir essa doutrinação sem falar de Bíblia. Trazendo o quê? Princípios. Porque tudo que houve, a gente falou aqui de marxismo, escola cultural, Gramsci, é a desconstrução e a relativação da verdade. Quando eu vou dar aula de direito constitucional e falo de princípio de dignidade, de isonomia, eu não vou nos clássicos e dar como exemplo. Paulo já tinha falado que não há judeu, grego, homem e mulher. Ali é o primeiro princípio que eu vejo dentro da Bíblia que fala de isonomia e dignidade da pessoa humana. Então, eu uso esse primeiro referencial e eu vejo nas caras dos alunos uma diferença, porque estão acostumados com a doutrina e na doutrina não tem esse tipo de informação. Mas eu cito e falo e sigo a matéria. E eu falo que é o primeiro momento que a gente tem o registro é isso. Quando a gente vai estudar constitucionalismo, eu me reporto ao povo hebraico. A forma que era feita a composição do povo hebraico é o primeiro momento de constitucionalismo, o constitucionalismo antigo. Então, eu vejo esses pequenos momentos que eu consigo trazer o verdadeiro referencial, trazer valores que foram desconstruídos ao tempo dos anos, principalmente pós-guerra. Parece que existem estudos só depois da guerra. A ONU, a agenda da ONU, os princípios, a relativação da vida. Em decorrência disso, a gente vê outros movimentos, o movimento feminista, o movimento pró, contra o aborto, e tudo isso vem da relativação de valores. Irmãos, eu vou falar para vocês, como professor, isso não é fácil. como professor acadêmico. Agora, eu trago essa situação para dentro da casa. Você é educador do seu filho. Ontem, alguém ia falar, pela ironia do destino, eu saí da casa, eu falei, vou dar um pulo no shopping, me indica uma livraria, eu sou apaixonado por livrarias, sempre tem um livro ali para conhecer. E assim que eu saí da livraria, encontrei, um conhecido de Cuiabá, que está morando aqui em Brasília. Pô, rapaz, você está fazendo o que aqui? Vou pregar na igreja do Heitor, vou dar uma palavra lá com um professor acadêmico sobre Deus e a política, e comecei a falar, falar, expondo para ele, ele falou, Leandro, engraçado você dizer isso, talvez eu tenha um pouco de culpa, mas o meu filho se tornou ateu estudando dentro do Mackenzie, por causa de um seminário criacionista versus naturalista. Parece que o seminário do criacionista foi mais impactante, e eu estou passando por esse momento dentro de casa. Estou desconstruindo essa teoria ateísta dele. Eu saí da casa do Heitor, paguei um Uber de 50 reais para ouvir isso, e eu falei, eu vou falar sobre isso amanhã. Eu não tinha essa informação, eu tinha outros exemplos. Foi o criacionista, perdão, corrigindo, foi o evolucionista, teoria, e o menino foi contaminado por isso. Tem uma educadora que aqui eu tenho que citar o nome dela, eu conheci no Supremo Conselho, não a conhecia, o nome dela é Inês Borges, uma educadora presbiteriana. Tem livros maravilhosos, e uma parte dessa fala nossa hoje aqui é pautada no livro dela. E ela, parte do livro dela, vou pedir licença para ler, ela fala assim, não estamos indo, não estamos atacando as portas do inferno, mesmo tendo recebido Jesus a promessa de que elas não prevaleceriam contra a igreja. Pelo contrário, estamos recusando e escancarando as portas de nossas casas para os ensinos infernais que chegam embrulhados em papel presente em forma de brincadeiras e entretenimentos de educação. Eu conheci essa irmã no Supremo Conselho, ela me apresentou o livro, apresentou outros livros e me indicou outros vários livros que alargaram e confirmaram aquilo que eu estava estudando para a tese de doutoramento. E, nesse estudo com ela, o interessante é que ela me, no momento de fala com ela, ela me fala nós temos que cumprir Colossenses 3,17. Eu acho que depois da pandemia a memória vai falhando, não sei se vocês passaram por isso, a memória vai falhando e a minha também foi aqui, fala Colossenses 3,17, Colossenses 3,17, eu fiquei decorando, cheguei em casa e fui ler. E tudo que fizer seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus Pai. Palavra e ação. E aí eu tive isso comigo, se você estiver em algum lugar onde a sua ação não seja refletir a palavra de Deus, se tua palavra não seja para refletir Deus nos teus ensinamentos, tem alguma coisa errada. se um rapaz de 14 anos dentro de uma escola do Mackenzie se surgiu e se, vamos dizer assim, está paquerando, vamos colocar assim, até colocar em oração, o ateísmo é culpa de quem? De repente o professor possa até ser cristão, mas alguma ação ou alguma palavra não ficou bem posicionada. E o inimigo está como? Ao nosso de redor, espalha esperando a brecha. E a gente vai vendo exatamente isso. Eu li essa palavra da irmã que vem embrulhada em pequenos brinquedos de educação e conforme a gente vai se alimentando, vai estudando, eu comecei a dar um upgrade em casa, comecei a passar aos olhos dos brinquedos e nos livros que minhas filhas estavam lendo e brincando. Irmãos, não tem nada de inocente. E eu falei a minha esposa e eu falava assim, eu estou aterrorizado como que entra. E você do nada de repente fala, nossa, meu filho cresceu na igreja presbiteriano do Guará, nino bom, fez profissão de fé, casou dentro da igreja, aí foi fazer o mestrado e virou. Eu já ouvi isso de mães e agora, antigamente era mestrado, doutorado, a pessoa virava a cabeça. Agora está vindo na graduação e agora está vindo nas escolas. E aí, usando as táticas que eles fazem, porque eles se infiltram. Eu participei de um seminário chamado O Colóquio sobre a Educação. Novos estudos de filosofia para uma nova educação. Algo assim, parecido, na Federal de Mato Grosso, professores de filosofia. E ali, eu comecei a ouvi-los. E aí, eu parei para observar que a nota no Enem, a filosofia, teve um acréscimo. eu passei a observar que nos concursos públicos e do Exame da Ordem começaram a exigir um pouco mais de filosofia. Para quem é aqui da área do direito, o CNJ soltou uma portaria e lá tem um tema chamado pragmatismo. Teoria de Justiça de Rawls, do Orkin, tudo influenciado por esse tipo de escola. Sábado, domingo passado teve um concurso público para a Procuradoria da República, tinha uma questão que eu comentei com o Heitor, eu falei, parece inofensiva a pergunta, mas já está contaminado com um viés de filosofia e de governo e não de educação. É interessante que isso vai passando, vou repetir, vai passando, despercebida, que é o momento de despertar vocês. Viver com uma experiência de educador, de professor, desde 2008. Em 2008, a gente não tinha essa onda e parece que os tempos estão se acelerando. Vendo essa desconstrução. E aí, a primeira coisa que eu sempre me perguntei, qual é a minha identidade dentro desse campo aqui de educação? Como que vai ser o meu papel dentro de casa? Qual é o meu desempenho como educador? o que isso vai influenciar? Porque nós estamos indo para um momento onde certas palavras não vão poder ser mais ditas. E eu nem entendi por que esse departamento, vamos falar assim, proibiu essas palavras porque não está na atribuição constitucional deles. Vamos falar de direito constitucional. Não está na constituição atribuição desse poder fazer o que fizeram anteontem ou ontem de que certas palavras não vão ser usadas. dentro da internet a gente tem um tal chamado Shandleman, palavras que você usa que não vão aparecer, fica no invisível. Elon Musk soltou um relatório agora para pessoas conservadoras e cristãs que utilizavam o Twitter e ficavam no invisível. Para você ver, você teria que ir lá ter o acesso na página dele. E aí, se você usa a palavra hashtag amor Jesus, você está na sombra. Ninguém vê, a não ser as pessoas que forem até a sua rede social e vê aquela publicação. Mas está tudo bem. Nada não, tudo bem. Nada a ver. E a gente aprendeu, quando a gente jovem, em um congresso, quando a gente foi jovem, o pastor uma vez falou assim, tem dois demônios que acabam com a família da gente. O que tem nada a ver? Hoje, aos 42 anos, eu fui entender essa mensagem de 20 anos atrás. E o que tem nada a ver que estraga a sua família? E eu peguei o material escolar a partir desse colilóquio, Futuro da Educação, O Novo Repensar, lembrei o nome. E ali tinha Martin Heidegger, ateu, metafísico total, no material de sétima série, oitava série. Se você não é um pai que acompanha o material didático do seu filho, seu filho está sendo instruído a não crer em Deus desde a sétima série, no momento de formação crítica dele. E a gente discute isso em um grupo que nós temos da igreja. Um amigo meu falou, Leandro, eu não tenho tempo para estudar isso mesmo. Você que tem tempo, agora monta um cursinho e dê aula para os nossos filhos. Eu falei, é. Aí que eu falei, aí que entra. A gente está sempre delegando a educação para os nossos filhos. A gente sempre está delegando essa educação. E o que é os nossos filhos? O que é os seus netos, os seus primos, os seus sobrinhos? São tesouros do Senhor. Herança do Senhor. O que nós estamos fazendo sobre essa tutela desse tesouro? Como nós temos administrado esse tesouro? Nós estamos entregando um mapa da mina. Está dando até a localização do GPS. Está aqui. Venha e faça a doutrinação escolar que vocês precisam fazer. E não tenham medo. Se vocês tomarem essa posição, eu não terminei a história, retomar a história, quando eu falei assim, não, eu sou o pai da Helena. A pessoa olhou e retomou. O responsável da Helena está presente. Eu falei, moça, deixa eu só falar uma coisa para você. Eu também sou professor universitário, eu quero falar que eu sou pai. Prai significa que eu estou presente. Pai sabe o que está acontecendo. e sutilmente você vê que você é tentado pela sua identidade. Se você tem medo disso, de ser colocado a sua identidade em tentação, lembre-se que Jesus foi tentado duas vezes pela identidade dele. Duas vezes. Matthew Henry, quando ele vai explicar sobre isso, ele fala que se és filho de Deus. Essa é a palavrinha. Satanás usa quando Jesus fala se és filho de Deus. Se Jesus for tentado, você não vai querer passar por isso? A gente chama agora do cristão Nutella. Então, de uns dois anos para cá, a gente tomou mais essa energia lá em casa, dessa identidade. E não se ficar preocupado, agora eu vou ser confrontado. Vou me descobrir. E aqui a gente falou do socialismo de Marx e de Frankfurt. Falamos de filosofia de educação e do cristão educador. E aí eu vou perguntar quem que a gente está falando. Para quem que eu estou falando? Estou falando para você. O que eu devo fazer, Leandro, como professor? Você vai ter que educar. É o seu papel também. O ID também não é só para sair para o mundo. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua casa? Fico pensando, eu troquei umas palavras com a pessoa ontem e ele deve ter ficado pensando, eu acho que não é só culpa da escola, não. Acho que tem uma culpa sua também, amigo. Do ponto que você deixou essa brecha aberta e passou. Quando? É hoje. Hoje que a gente está tomando essa proporção, essa polaridade, esse momento político, leste, oeste, para não falar direita, esquerda. E desculpe se eu tenho alguém que esteja pensando, refletindo aí. A pergunta é, o que é mais forte em você? É a sua ideologia ou a sua fé? Se eu te lançar na fornalha, você vai ser queimado ou vai sair dali intacto? Se eu cair nas covas dos leões, você vai ter um carinho afago de um leão como um travesseiro ou você vai ser devorado? Por que nossos filhos? Como? A blíbia. Quanto custa, Leandro? Essa resposta eu vou ter que deixar para você. O que custa os seus filhos? Dizem que a pior dor é a dor da mãe de um pai que enterra o seu filho. Você pode ter seu filho vivo e ele está caminhando para o inferno. Negando Deus baseado em ideologias. Assumindo ideologias que são contrariamente à Bíblia. E eu não estou falando aqui de posição política, tá, gente? Quero que vocês sejam... Quero ser bem claros sobre isso. Eu estou falando de ideologia. Conjunto de ideias. E o Heitor usou a mensagem do filme Maverick e é exatamente sobre isso. O Maverick é um líder e ele foi seguido. Que tipo de líder você é no seu trabalho? Que tipo de líder você é na sua casa? J.C. Reilich tem um livro que fala os deveres dos pais. Eu quero trazer um texto do livro dele. Ele fala a graça é o mais forte de todos os princípios. mas depois da graça e da natureza, sem dúvida, não há nada mais poderoso que a educação. Somos o que somos pela nossa formação. Para finalizar e agora entender qual é esse contexto bíblico que o Leandro está aqui falando. Falou umas palavras difíceis, falou uma situação que eu não conhecia, eu não conhecia. Eu estou gostando de você, você é um gordinho simpático, eu estou te odiando. depois vou ter um particular com o presbítero e com o pastor. E é exatamente eu vim aqui para provocar. Provocar e inspirar. Porque existem duas formas de inspirar. Manipular ou cativar pelo amor, que é educar. Quanto tempo nós estamos... Qual é o grau de doutrinação que nós atingimos que está tudo bem, não tem nada a ver? Legalizar maconha? Tudo bem. Não tem problema. Vai gerar imposto para o Estado. Vai gerar mão de obra. E agora eu quero pegar com vocês, irmãos, o texto de Deuteronômio 6 e 5. Capítulo 6, versículo 5. Ele fala Deuteronômio 6, versículo 5 a 7. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de toda tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitarte e ao levantarte. E andando, deitando e dormindo. É o todo tempo falando. E aí eu concluo com o texto lá em Mateus 18, 2. Até o versículo 6. E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse Em verdade, vos digo que se não vos converteres e não vos tornares como criança, de modo alguns entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. E agora vem. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor que for que se pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogar nas profundezas do mar. E a palavra tropeçar é como que eu tropeço uma criança? Tropeçar não é só simplesmente negligenciar comida. E eu gosto de ver Jesus criança. Jesus, quando tinha 12 anos, ele fugiu e foram procurar ele. Onde que Jesus estava? No templo, ensinando. Eu falo que o primeiro profissional de Jesus foi o professor. Menor aprendiz, professor. Então, veja o quanto é importante a educação. E essa educação, ela é... Todo mundo fala que a democracia é mais forte é uma educação fortalecida. Mas qual o tipo de educação que nós vamos ter para ter essa democracia fortalecida? Para finalizar essa polaridade, essa polarização? Irmãos, eu como leitor da Bíblia, a gente vê que o capítulo final é a derrota de Satanás. Mas a gente vai ter que passar por esse processo. E essa pessoa somos nós. O processo, Heitor, de se tornar um líder, ele ainda vamos ter que passar para o capítulo de Apocalipse. A gente tem que entrar pelo livro de Apocalipse ainda. É o início das dores tão estampados que nós estamos começando há outros tempos. E aí a pergunta que eu fiz a um amigo que acabou de iniciar o mestrado. Eu falei para ele, legal, passou, parabéns. Eu só quero fazer uma pergunta para você daqui a dois anos. O que vai estar maior em você? Sua ideologia ou sua fé? Eu faço doutorado em uma sala que eu sou o único cristão de direita. Nem responder o que acontece comigo lá. Mas eu fiz amizade com duas pessoas totalmente opostas de mim. E um deles eu peguei e falei assim para ele, você me ensinou literalmente por em prática o mandamento de Jesus. É mandamento. Não é uma facultatividade que a gente tem. É amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele é oposto de mim em tudo. E se tornou meu amigo. Íntimo. Irmãos, o que eu quero trazer aqui para a gente finalizar esses minutinhos e não me estender mais é esse alerta de experiência de professor, de experiência de pai. É tudo muito sutil, é tudo muito fácil, tudo muito ralo, a gente acha que não tem nada a ver. E essa educação é a base da estrutura da família. A família ainda tem proteção constitucional no artigo 226 da Constituição e ainda vivemos em um Estado democrático de direito. sabendo que o final está em Apocalipse. O que nós vamos passar? O que vai ser mais forte em você? Se o anticristo que nem apareceu ainda já está fazendo uma bagunça, muitos estão indo, o que está ficando mais em você? A fé ou a ideologia? Se você cair na fornalha, o que te vai sobrar? E aí eu trago mais uma figura, os príncipes, os textos que nós usamos e os príncipes pegadores. Você sabe quem é esse aqui? Glória a Deus. Uma vez eu mostrei e o pessoal ficou quieto assim, ninguém falou o nome dele. Confessar que você estava equivocado ontem é tão somente reconhecer que você está um pouco mais sábio hoje. Eu quero deixar para vocês essa missão. Os livros que eu utilizei para que nós pudéssemos discutir isso aqui. O primeiro livro é da professora Inês Borges, fica a minha indicação. O Paul J, ele também é um bom livro. J. Serralho também é um bom livro. São livros que fazem parte da conjuntura lá. Eu me dou por encerrado esse momento aqui. Acho que tem um momento de pergunta, não é, presbito? E aí eu vou passar esse momento de perguntas para vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que não tenha sido fadonho e sim uma benção na vida de vocês. Obrigado. Queridos, se alguém tiver alguma pergunta, um comentário, o pastor está aí ainda, pode responder para a gente. O irmão Lalo? O irmão Lalo? Acho que ele levantou para o meu lado. o senhor citou um pensador que era ateu e me...